Olá, seu parafuso, como vai? Olá, seu arvarengue rancinho, andou. Ué, mas que é isso? Um bruxo vai de braço? Isso tem brolho no aparelho de rádio que eu comprei pra minha mulher, tá? Ué, e você já se casou com seus parafusos? Vai, naturalmente, ele não quer pagar imposto, né? Ele põe um luz. Mas comprou o rádio pra mulher, hein? Andou, minha sogra que pediu, tá? Homem, quem se casa, tem mulher, ainda vai morar com a sogra, ainda precisa de rádio? É, por quê? Ó, essa sogra, o rádio é um aparelho, a mulher são dois, a sogra é uma fábrica de aparelho, né? Um rádio é bom, dois é demais, três não há, quem aguenta? É, é verdade. Agora a sogra, bem comparada com o rádio, é o tipo das tácticas. É sempre no tempo quente que ela mais aparece. Homem, em matéria de comparação, o rádio é uma mulher tão sogra pra estar certo, né? Por exemplo, num casal de namorado no escuro, é um rádio com a lâmpia acesa, né? E com o ar de falante fechado, né? E a mulher bonita que tem um no marido ciumento, é o tipo do rádio blindado. E a mulher liviana, é um rádio que está sempre em perigo de cor e circulito. E a mulher louna, é uma parede errada que as lâmpia demora pra esquentar. E as morenas, o arvarengo, só dando prejuízo, está sempre com as válvulas queimadas. E a mulher que não é mentirosa, é um parede errada que ainda não inventaram. E uma mulher ignorante, é o tempo do parelho de onda corta. Homem e mulher que não é sorteira, não é casada, não é viúva nem superada, pra mim as tações é preciso. Olha, falando em rádio, vamos cantar aquela moda do rádio pra eles? Vamos embora, tem uma risca aí. Mãe, mulher dos quatorze anos, pé dezesseis é galena, pra entender esses rádios. Ter cidade e muita antena, dezessete a vinte anos, não descansa todo ano. Quem é rádio do vizinho, que é noite tá falando. De trinta a quarenta anos, torterona, sim deção, são rádios sempre ligados, sem nunca pegar estação. Quarenta, cinquenta anos, que tem homem ao carduno, namora gordo ou magro, sem controle de volume. De cinquenta pro sessenta, que com o tempo se consome, é rádio que a gente escuta, de repente a música some. De sessenta pro sessenta, é rádio já sem calor, além de eletricidade, precisa acumulador. Desse setenta, oitenta anos, esses já não dão mais nada, desse rádio tão antigo, tá com a barba já cansada. Dos oitenta pros noventa, são rádios que nem dá dó, tá com a festa desmontando, tá bom pra ir pro brechó.